Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Belu, eu sou o Caio Nobre e estamos de volta com mais um vídeo de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso. Depois da nossa análise completa que vocês puderam conferir com o convivinito, chegou o momento de a gente trazer aqui pra vocês um comparativo entre as versões de Playstation 5 e Playstation 4 do Horizon Forbidden West. Sim, eu tenho o meu Playstation 4 base aqui até hoje, eu instalei o jogo, trouxe aqui pra vocês alguns comparativos que eu fiz, alguns vídeos que eu gravei e tal. Então, se você está curioso de poder ver esse negócio aqui com a gente, aproveita e poder deixar o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e, sem mais delongas, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou rodar dois segmentos aqui, um do Playstation 4 e outro do Playstation 5, o mesmo trecho em ambos os vídeos aqui pra vocês, mais ou menos ali um minuto e tal, pra vocês verem individualmente cada um deles em execução, rodando o Horizon Forbidden West aqui. E depois eu vou trazer uma outra parte com as telas divididas, mostrando o console de um lado e o outro console do outro, pra gente poder fazer essas verificações aqui e ver essas diferenças gráficas entre eles, tá? Então, confiram aí primeiro os dois segmentos e depois eu volto pra gente poder assistir juntinho aqui esse outro vídeo fazendo um comparativo entre as duas versões. Bom, vamos lá. É, bom. Pelo menos fazem você se sentir melhor. Beleza, vamos seguir adiante. Pode ser bom pegar mais algumas delas pelo caminho. É, boa ideia. Aquelas ruínas. É pra lá que preciso ir. Tô vendo algumas botas ali. Tô vendo algumas coisas aqui. Tô vendo. Tô vendo aí. Tô vendo. É bom, pelo menos fazem você se sentir melhor. Beleza, vamos seguir adiante. Pode ser bom pegar mais algumas delas pelo caminho. É, boa ideia. Pois é, meus amigos, estamos de volta aqui e eu já estou com minha tela dividida mostrando pra vocês o da esquerda rodando no PlayStation 5 e o da direita rodando no PlayStation 4. Vale ressaltar, pessoal, que no PlayStation 5 eu deixei rodando no modo desempenho, onde nós podemos jogar o jogo a 60 frames por segundo e ele reduz um pouquinho a qualidade. Enquanto no modo fidelidade ele rodaria a 4K nativo, no modo de desempenho a gente tem uma pequena queda de resolução onde o jogo vai basicamente para os 2K. E no PlayStation 4, como eu estou rodando no base, o jogo está rodando a 30 frames na resolução que o PlayStation 4 base aguenta. Mas vocês vão ver, cara, que mesmo com um hardware inferior ao PlayStation 5, a Guerrilla fez mágica com essa versão do PlayStation 4 porque o negócio está muito da hora e eu tenho certeza que a galera que tem o PS4 vai poder aproveitar bastante desse jogo sem nenhum problema. Então, bora lá, pessoal. Vou começar a rodar o videozinho aqui. E eu fiz uma gravação de ambos, basicamente do mesmo trecho, tentei replicar ao máximo a movimentação, tudo que eu faço em um no outro, para justamente a gente ter essa comparação. E a gente pode ver logo de cara, mano, a questão das texturas, principalmente, questão de serrilhados, cores, iluminação. A parte aqui, por exemplo, do PlayStation 5, que é a da esquerda, a gente pode notar que as cores, elas estão mais vivas, elas estão mais nítidas, mais suaves, vamos dizer assim, né? Se a gente reparar, por exemplo, nessa versão do PlayStation 4, a questão dos gráficos ali, ó, nas pedras, nas folhas, até mesmo nessa vegetação, na grama, naquela plantinha que a gente vai pegar, aquela questão do serrilhado que a gente sempre comenta aí nos jogos de PC, né? Que tem o anti-aliasing e tudo mais, inclusive a gente usa o DLSS aí da NVIDIA nos jogos de PC, para poder fazer essa suavização, o serrilhado não saltar, não saltar tanto aos nossos olhos assim, e o negócio ficar mais bonito, a gente pode ver que no PlayStation 5 traz sim essa grande diferenciação, mas no PlayStation 4, cara, não fica atrás, porque o jogo, ele também, como vocês podem ver aí, né, tá rodando agora para vocês, tá muito lindo, velho. No PlayStation 4 base, eu não consegui fazer testes, pessoal, no PlayStation 4 Pro, porque eu não tenho esse console aqui, então eu não posso constatar para vocês, não posso passar para vocês aqui como é o desempenho, no meu caso, né, nos meus testes, nessa versão do console por eu não possuir. Mas, cara, a experiência que eu tive aqui com o PlayStation 4, eu tô gravando para vocês aqui, ó, o que eu gravei, na verdade, foi um pequeno trecho de gameplay e eu joguei a mais do que isso aqui, entendeu? Eu fui um pouco mais além jogando no PS4 para justamente testar o desempenho do console em algumas situações que tem mais inimigos, numa situação, assim, que o mundo, ele se expande mais e, olha, eu preciso dizer para vocês que o PlayStation 4, ele realmente faz um trabalho, assim, primoroso em rodar esse jogo, porque ele não é leve, cara. No PlayStation 5, a gente pode ver que ele roda de uma maneira bem suave, né, tanto é que tem essa diferenciação. No PS5, a gente tá rodando a 60, no PlayStation 4, a gente tá rodando a 30 frames por segundo. Essa parte da água é uma parte bem interessante, vocês vão ver uma grande diferença agora, principalmente quando a gente foca no rosto da Eloy, ó. Eu vou até deixar ela aí um pouco mais para frente, eu vou pausar num trecho específico para que vocês possam ver. Assim que eu viro a câmera de frente, ó, a gente pode perceber aqui, deixa eu até dar uma pausada rapidinho para vocês verem, ó, que no PlayStation 5 a gente consegue ver debaixo da água, de forma mais nítida, o rosto da Eloy aqui do que no PlayStation 4 base, as cores elas estão um pouco mais escuras e tal, enquanto no PlayStation 5 elas estão mais vivas, vamos dizer assim, né? Isso é aquele trabalho de renderização que é um pouco mais complicado para o PlayStation 4 base, tadinho. Mas, ainda assim, mesmo debaixo d'água, que tem um gráfico estonteante no Horizon Forbidden West, cara, o PlayStation 4 ele não faz feio, de forma alguma. Ele tá muito bom, tá rodando super bem. Dando continuidade aqui, ó, a gente tem mais alguns trechos para poder mostrar. Eu fui um pouquinho além, tá, para poder chegar numa batalha contra um inimigo, para a gente poder ver isso também acontecendo, porque ali envolve mais partículas, envolve mais movimentos, maior rapidez ali, né, na movimentação da Eloy por conta da questão do combate em si. Então, assim, vocês vão ver que também flui de uma forma belíssima no PlayStation 4. Mas, aí ó, essa parte da vegetação que eu tava comentando agora há pouco, ó, quando tem muito verde e salta aos olhos, a gente se aproxima mais da questão ali das pedras e tudo, a gente consegue ver essa diferenciação na questão dos serrilhados do jogo, que no PlayStation 4 eles saltam mais, entendeu? Fica um pouco mais, digamos, fica um pouco mais esquisito, sabe? Ali no PlayStation 5 a gente pode ver que o negócio tá um pouco mais nítido, tá bem mais suave na real. Essa é uma área, por exemplo, que a vegetação ela se abre, a gente tem um conjunto maior de cores ali no meio, vegetação mais abundante, a gente tem a praga ali se espalhando também, a gente tem um contraste de vermelho maior e a gente consegue ter essa percepção que no PlayStation 5 realmente a parada é bem mais suavizada, é bem mais nítida, principalmente por conta do poder gráfico desse console, né, pessoal? E aí, ó, a gente tá chegando justamente na parte de uma batalha, né, que a gente enfrenta um dos primeiros inimigos do jogo, então assim, pessoal, eu peguei cenas, assim, que não tem nenhum tipo de spoiler, não tem cinemática nem nada disso contando algo da história pra vocês, vocês podem ficar tranquilos, entendeu? Que é realmente bem o início do jogo, cenas que nós fomos permitidos mostrar pra vocês aí, inclusive na nossa análise completa que a gente fez com o pessoal do Combo Infinito, tem trechos dessas cenas aqui que vocês estão vendo lá também. Aí nessa parte desse segundo inimigo, ó, eu acabei morrendo no trecho do PlayStation 4 e eu fiz um pequeno corte justamente pra poder juntar ali os dois vídeos no mesmo momento pra vocês verem o comparativo que eu faço logo depois. Mas aí, ó, como vocês podem ver, cara, até mesmo nas batalhas, né, que tem mais movimentação, rola mais efeitos e tudo, o PlayStation 4 ele roda direitinho, cara, mesmo que travado a 30 frames, no caso, né, que tá rodando a 60, é o PlayStation 5. Play 4 ele roda muito bem nos 30 frames por segundo. E aí agora, pra poder finalizar esse videozinho, né, que esse aqui já tá no trecho final dele, eu fiz um comparativo das duas helóis nas duas versões do PlayStation aí, pra gente poder ver essa questão da iluminação, da nitidez da personagem e tal, e a gente pode ver aqui, ó, que realmente no PlayStation 5 nós temos umas cores mais vivas, a gente tem um cenário mais nítido, mais suavizado, o serrilhado ele não salta tanto aos olhos como a gente pode ver, por exemplo, aqui no PlayStation 4, ó, se vocês pegam essa construção logo atrás aqui, é possível notar sim a vegetação aqui com um serrilhado mais aparente. Mas, de todo modo, pessoal, de verdade, essa versão do PlayStation 4, como eu disse antes, a galera da Guerrilla, eles fizeram milagre, velho, porque o negócio tá rodando muito bem, assim, tá muito da hora, e o Horizon Forbidden West, ele é um jogo que evolui muito no quesito gráfico, se comparado aí ao Horizon Zero Dawn, que é o seu antecessor e tal, é uma coisa assim, admirável, o PlayStation 4 base ali, nosso querido guerreiro, né, que tá aí vivão até hoje rodando esses jogos, o God of War Ragnarok, por exemplo, é um que também vai chegar ao PlayStation 4 base, eu fico muito feliz de ver que eles estão fazendo essas adaptações assim, pra que esses jogos, tanto o Horizon Forbidden West, como o God of War que tá vindo aí, cheguem em mais jogadores e mais pessoas têm a possibilidade de jogá-los, entendeu? Muito interessante, gostei pra caramba desse desempenho aqui do PlayStation 4, é uma parada que eu tava muito curioso pra poder trazer aqui pra vocês também, e colocar as minhas mãos, né, testar, ver ali em primeira mão como é que esse negócio tá rodando. A Guerrilla tá de parabéns, pessoal, gostei muito, espero que vocês tenham gostado aí também, comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam desses comparativos aqui entre o PlayStation 5 e o PlayStation 4, o que vocês acharam dessas duas versões, com base em outros vídeos que vocês já devem ter visto aí no YouTube afora, mas deixem aqui as suas opiniões, cara, é muito importante pra nós, eu vou adorar ver os comentários de cada um, e não se esqueçam novamente, deixar o likezinho, inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, porque teremos muito conteúdo de Horizon Forbidden West pra vocês aqui nos próximos dias, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, vamos, galera! Tchau, tchau, tchau!